Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos com uma super informação de concurso aí na região de Campinas. Fique atento a essas informações. Estão abertas até o dia 21 inscrições para o preenchimento de 14 vagas na Companhia de Habitação Popular aí da região de Campinas. E você não pode ficar fora dessa, porque as oportunidades são para quem tem nível fundamental, médio e também para nível superior. Então você deve entrar no site da organizadora www.igex.org.br, acessar e fazer a sua inscrição. Eu vou relacionar agora para você quais são os cargos e a remuneração para cada um deles. A divisão de vagas, de acordo com a escolaridade, é Uma vaga para candidatos com nível fundamental completo Cinco vagas para candidatos com nível médio completo Quatro vagas para candidatos que possuem o nível médio e técnico completo E quatro vagas para candidatos com nível superior, nas áreas específicas do edital. A remuneração inicial para os cargos varia de R$ 1.386,25 até R$ 5.295,75. Os servidores da Coab contam, além da remuneração inicial, com um vale alimentação ou refeição no valor de R$ 1.050,00. Além de convênio médico, seguro de vida e um auxílio creche no valor de R$ 380,00. Bom pessoal, você só tem até o dia 21 de março para inscrever-se e concorrer a uma das 14 vagas do concurso da Coab e da Prefeitura de Campinas. Então você deve acessar o site da organizadora, www.igex.org.br, escolher um dos cargos. A taxa para os cargos de nível fundamental é de R$ 38,00, para nível médio R$ 50,00 e já para o nível superior R$ 75,00. A prova objetiva para todos os cargos está prevista para 17 de abril. E além da prova objetiva, dois cargos terão prova prática. É o analista programador júnior e o técnico em informática. Então não perca mais tempo. Você deve acessar o edital no site da organizadora e fazer a sua inscrição e iniciar os seus estudos. Você também pode fazer parte da Prefeitura de Campinas.